Muito bem pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, para você que não me conhece, meu nome é Carlos Martins, sou responsável por esse canal, o Canal Ferrado. Não esquece de deixar aí para a gente o seu like, a sua inscrição caso não for inscrito e o seu comentário depois que assistir o vídeo para contar para a gente o que você achou dessa reforma. Hoje um vídeo diferente, a gente costuma fazer vídeo aqui de construção, hoje a gente vai ter um vídeo de reforma. A gente pegou esse machadinho que é bem antigo e resolveu deixar ele um pouco mais bonito com a aparência de novo, o que você está vendo aí eu estou fazendo o desmonte do cabo, que já começou dando trabalho, que tinha um prego aí que parecia estar há muito tempo no lugar, deu um trabalhozinho para tirar. É um machado bem pequeno como você pode ver aí, está bem judiado de ferrugem, já está bem desgastado, a gente vai tentar fazer o melhor possível com ele. Começando com a esmeriladeira para tirar o grosso do ferrugem, porque se eu passar isso aí na lixa da minha lixadeira de cinta, acaba que eu posso estragar a minha lixa, então eu começo com um disco flap e vou tirando toda essa parte grosseira que você vê em cima aí do machado, até deixar ele levemente polido, um pouco bem mais limpo assim do que ele estava antes, claro. Mas claro que esse disco aí não é o suficiente para a gente conseguir o acabamento adequado, então eu preciso passar aí como vocês estão vendo para a lixadeira de cinta, para ter um acabamento mais liso, uma coisa mais polida, mais bonita. Aqui para começar eu estou usando a lixa 120 se eu não me engano, para ter uma gramatura mais fina, deixar menos arranhões, mas à medida que eu vou passando, mudando de lixa, eu acabo chegando até na lixa 1200 eu acredito. Tem um lixamento manual bem de leve também, eu não lembro se eu filmei, mas é isso aí. Essa madeira que a gente vai usar para o cabo, essa é uma madeira que aqui na região onde eu moro eu costumo chamar de jatobá. A madeira bem forte que inclusive eu usei no cabo do machado do Creitos, se você não viu esse vídeo eu posso estar deixando os cards aqui, se você procurar aí no canal você vai encontrar pelo menos uns 3 vídeos desse machado. Com certeza uma das construções mais bonitas que a gente fez aqui no canal, inclusive o último, que foi um vídeo pouco visualizado, mas foi o mais bem feito que eu consegui alcançar. O que você está vendo aí, eu estou fazendo a marcação do formato do cabo, para conseguir mais ou menos o tamanho que eu queria, a forma do cabo, antes de começar a fazer os cortes. Aqui esses cortes podem ser feitos nessa máquina tico-tico, que a minha no caso é uma máquina bem forte, uma máquina boa, mas é um corte leve, então daria para fazer de forma bem mais simples, até inclusive com um serrote talvez dessa para aproximar bastante isso aí. Mas a gente acaba usando a tico-tico que é um pouco mais rápido, eu não sei se todo mundo chama essa máquina assim, eu costumo chamar de tico-tico. Uma propaganda da Dewalt aí, inclusive fez uma máquina muito boa, um ótimo trabalho com essa máquina tico-tico, com certeza uma das melhores marcas que eu já usei, se tratando desse tipo de máquina. Aqui o formato do cabo, que você já pode ver que já dá para entender mais ou menos como que ele vai ficar, você percebe que é pequeno. Você vê aí, eu estou lixando ele, tirando os cantos, numa lixa bem grossa que eu coloquei no duplo rolo. Duplo rolo é esse inclusive que eu mesmo fiz, em breve vai ter vídeo da construção dele aqui no canal. Está faltando fazer a pintura e alguma coisa ou outra que está precisando concluir nele, mas já está prontinho, já está funcionando como vocês estão vendo aí. Está dando para usar bem para lixar madeira assim, eu estou usando mais para lixar madeira de cabo do que de fato para fazer faca. Porque o gume do duplo rolo, o formato que ele faz de desbaste, acaba sendo muito específico para um tipo específico de faca. E pelo menos dentro da minha opinião, no meu gosto, eu acho que não serve para qualquer tipo de faca o padrão de gume que essa ferramenta dá. Mas é muito boa, agiliza bastante o trabalho. O que você está vendo agora, eu estou tentando achar o formato do que seria o olho do machado para eu conseguir o encaixe. Você percebe que é bem fino mesmo, que é um machado pequeno. Não sei se isso vai dar tanta resistência, apesar que essa madeira de jatobá é bem forte. Eu fico um pouco com medo porque ficou bem pequeno, o olhar do machado é bem pequeno. Aqui eu estou fazendo um furo com uma broca bem grossa, para a gente poder passar um fiel, passar alguma coisa. Como é um machadinho pequeno, que vai ficar próximo da mão, seria interessante algo para passar no pulso, para manter ele mais firme na mão. Achei que ficou bem legal, inclusive dar uma estética melhor para ele. Aí eu pego uma retífica com uma pedra redonda para fazer ali o acabamento do furo, para não ficar um furo tão simples assim e nem ficar tão grosseiro assim. Então eu faço esse acabamento com a retífica, queimo um pouco a madeira, até esse próprio queimado que deixa na madeira já dar um acabamento legal. Aqui eu estou tirando os cantos dele, até para dar um melhor desenho de estética na lâmina. Ainda não fixei ela no cabo, mas o cabo já está prontinho para receber ela. Eu faço essa parte aqui na lima, só quebrando os cantos para ficar com um desenho mais bonito, uma estética mais moderna até inclusive. E aproveitar, vou começar aqui, vai chegar daqui a pouco. A gente vai mandar salve para o pessoal que comentou no último vídeo. Eu postei um vídeo sem salve e esse vídeo eu só vou poder mandar um salve para esse pessoal no próximo vídeo que eu quero postar. Porque é muita gente comentando, os comentários aumentaram bastante e eu agradeço muito para quem está deixando seu comentário. Isso ajuda bastante o canal. Então no próximo eu vou mandar um salve para o pessoal que comentou no vídeo anterior a esse e eu não tinha salve lá. Então eu fiquei devendo dois vídeos de salve. Mas vamos lá, vamos ver quem vai aparecer aqui no salve. Se você aparecer, deixa aí embaixo, comenta para a gente. E quem sabe na próxima você pode estar aparecendo de novo aqui no salve. As 50 primeiras pessoas que deixaram comentário aqui, a gente vai estar mandando um salve. E começando esse salve para esse cara que está me ajudando muito aqui no canal, que é o Gabriel do Demastra Invenções. Inclusive foi ele que fez a thumbnail desse vídeo, que ficou muito boa, com estilo bem gringo. Ele está me dando sugestão de títulos, sugestão de vídeo. Então tem só a agradecer esse cara que é super gente fina e está tratando a gente aí como se fosse irmão mesmo. Então vamos começar, Gabriel do Demastra Invenções, SA20, irmão do SA10. Lucas Sajorato, Sr. Cremozão, Amantes da Crotelaria, Gil Ribeiro, Grande Gil, amigo da gente aí há muito tempo. Wagner Alonso Nascimento, Professor Felipe Dias de Araújo, Matheus Estevam, Israel Barba Jr., que está sempre deixando comentário aí para a gente. Muito obrigado. Elias Rodrigues, Aurélio Happy Fish, Aquarismo, Celestial World, Bob Tajima, Pedro Antônio, Xandão Sem Pai, Mero Espectador, José Vaz da Costa, Steve Sgongorra, Gustavo Henrique, Jeovar Bezerra, Pinutella, Jonathan Santiago também, sempre deixando comentário aí para a gente. Agradeço demais. Calber Henrique, Aço no Sangue, Dudu, Jonatas Matheus, Davi Fernandes também, está sempre nos comentários aí. André Gonçalves Ferreira, Grande André da Cutelaria Orca, os melhores machados do Brasil, vai lá e procure lá no Instagram, que é bem legal. Dan 128, L Welton Johnick, LJ Facas Artesanais, está vendo? LJ Facas Artesanais comentando aí para a gente. Everaldo Schmitz, Sade Zera, Álvaro Adolfo, Fabrício Pessoa, Júnior Pires, Jader Duarte, Daniel Lourenço, Matheus Alparone, J Smith, Leandro Santos, Grande Léo tem faca da gente aí, obrigado pelo comentário. João Pedro, Cutelaria Inglesa, Londres Correia, mais uma Cutelaria aí apreciando o nosso trabalho. Arthur Viana, que também está sempre deixando comentário aí para a gente. Chilo Lyon, Menino das Gambiarras, está aí de novo nos comentários. Jeff Duarte, Oliver de Recife, Vinte Matar na Moral, sempre comentando, todo vídeo tem comentário dele, agradeço demais pelos comentários. Luiz XD, que não teve salve no último vídeo, mas nesse está tendo salve aí, deu tempo dessa vez. Marcos Vinícius Canale, Henrique de Matos Silva, Abimael Santos, Cutelaria Brods, sempre comentando aí, deixando assim o seu apreço aqui para a gente. Cauê Batista, Diego Santana, Davi Gamer, Quirito FF, Joalisson Menezes. Esses foram os salves que deu para estar comentando aqui, para estar dando salve aqui para esse pessoal. Lembrando que os 50 primeiros comentários vai ganhar salve aqui no próximo vídeo. Então o próximo vídeo de construção, às vezes é um vídeo de teste, não dá para dar salve num vídeo assim, não tem dinâmica para isso. Mas os vídeos de construção aqui, que costumam ser vídeos mais longos, a gente consegue estar dando salve aí para o pessoal. E vamos aí para a afiação do machadinho, ele já está praticamente pronto, você já consegue ver mais ou menos como que ele está aí. Mas nas próximas cenas você vai estar vendo exatamente como que ele ficou. Aí fazendo a afiação naquela pedra bem fininha, que eu já expliquei nos vídeos anteriores, para deixar o fio bem preciso e ver como que vai ficar. Aí você pode ver aí que ele está raspando os pelos do braço, então ficou muito boa essa afiação. Você já pode ver um pouco aí também da madeira que eu usei, olha aí que bonito. Essa é a madeira de jatubá, ela fica com esse aspecto bem bonito, dá esse tom amarronzado que eu gosto bastante em cabo de machada, até em cabo de faca. Aproveitando e segue a gente aí no Instagram, eu e o Weasley, somos nós dois que aparecemos no vídeo aí construindo as coisas. Meu Instagram é arroba carlosferreiro com o underline no final. E o Instagram do Weasley é arroba weasleym.es. É só seguir a gente aí que a gente está postando muita coisa por lá. E só para não esquecer o último recado aqui, com certeza depois de ver ele pronto, você vai me perguntar Mas Carlos, esse machado aí não vale mil reais de jeito nenhum. Eu li no título que você transformou um machado de dez reais em um machado de mil reais. Bom, o argumento é o seguinte, que esse machadinho que provavelmente não teria valor nenhum aos olhos de quem viesse, se encontrasse por aí jogado e achar que era até uma coisa que tinha sido descartada, que tinha sido sucata, o cliente trouxe para mim falando que era do avô dele, que era um item de valor sentimental muito grande. Então, depois de reformado, o cliente olhou e falou É, esse agora é do jeito que ele está, eu já não vendo mais nem por mil reais. Então, essa é a explicação do porquê que esse machadinho, que de certa forma é tão simples, vale mais de mil reais. E está aí. Obrigado por quem assistiu. Não se esquece de deixar sua inscrição se você não for inscrito. Deixa o like se gostou do vídeo. Aí uma comparação, né, antes de acabar o vídeo. Vamos mostrar essa comparação do antes e depois vocês verem como que ficou. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.